Olá, bem-vindo ao segundo programa da série Goiás, a produção de leite no Cerrado. Hoje nós estamos aqui na Fazenda Santo Antônio, em Bela Vista de Goiás, para falar sobre falhas metabólicas em vacas leiteiras. Vamos lá? Para atender a demanda metabólica de vacas leiteiras, é fundamental que se tenha manejos em busca da máxima produtividade. Fique de olho! Esse é o nosso assunto de hoje. De olho na produtividade. Um oferecimento UCBVET Saúde Animal. Ano após ano, a pecuária leiteira vem passando por um grandioso avanço em melhoramento genético dos animais em busca da maior produção e eficiência reprodutiva. As vacas vêm se tornando cada vez mais produtivas e, ao mesmo tempo, mais dependentes de um manejo nutricional, com dietas balanceadas que atendam às suas necessidades metabólicas. É preciso ficar de olho na alimentação das vacas, pois, se não atendidas às exigências nutricionais, haverá falhas metabólicas que prejudicam a conversão alimentar e, consequentemente, o ganho de peso. Uma vez desnutridas, as vacas apresentarão pouco produtivas, havendo falhas no metabolismo, que interfere na eficiência reprodutiva, levando ao aumento do intervalo entre partos. Tendo em vista os agravos causados pelas falhas metabólicas em vacas leiteiras, farei algumas recomendações que visam o melhor desempenho produtivo dos animais e maior rentabilidade. Com o auxílio de um profissional, recomendo fazer um bom planejamento de produção de alimentos e um excelente manejo nutricional que atenda à exigência das vacas leiteiras. E, como aliado indispensável, eu recomendo a aplicação de Fenodral, que atua estimulando o metabolismo de vacas leiteiras no melhor aproveitamento dos nutrientes absorvidos. Com três aplicações em intervalo de sete dias, o Fenodral percorre a corrente sanguínea, regulando as funções orgânicas das vacas, favorecendo uma melhor performance produtiva. Fenodral, o fenômeno da produtividade e do desempenho. Para mais informações, acesse o site www.ucebevete.com Por aqui me despeço. Obrigado pela atenção. Acompanhe todos os nossos vídeos do Cebevete Saúde Animal em todas as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa. De Olho na Produtividade O Oferecimento UCBVete Saúde Animal